Dia, vocês tá bom? Hoje nós vamos ter que tirar leite das vacas aqui fora, por quê? Agora eu vou contar pra vocês. Me lembrou do tempo que eu era criança, que tinha umas 60 vacas que nós tirava leite aqui fora. Oh, saudade, menino. Vamos tirar leite aqui? Por quê? Estamos em reforma. Isso mesmo, vamos concretar o curral lá pra gente não sofrer mais com lama. Vamos tirar esse leite aqui porque o dia vai ser longo. Toda obra começa com os materiais de construção e aqui nós fazemos sempre assim. Nós damos preferências para o comércio local. Faça isso na sua cidade também, viu? Ajuda demais a economia. E aí nós estamos comprando do Rafa material de construção. Cara, gente fina, viu? Se vocês for da região, compra dele. Ele tá ali no Pau Terra. Material recebido e agora é hora de partir pro pesado. Tem que arrumar esse curral aqui pra poder receber o concreto. E o trem tava bagunçado, viu gente? Que era morro, era subida. Era um trem esquisito. E eu fui na picareta mesmo. Na picareta e arrancando essa terra, arrancando esse cascalho, arrumando aqui, acertando dali, aterrando lá. E o trem foi indo. Fácil não é. Mas o que é fácil nessa vida? Nada. Tudo tem que ter o suor. A Bíblia já dizia. E família que trabalha unida, vence unida. Até minha mãe veio ajudar, tadinha. Valeu, mãe. E meu pai, como sempre, fazendo de tudo. Ê, Goiás. Aí eu dou valor demais, viu? Dê valor na sua família, viu? E nós vamos receber a ajuda do Oripeta. Ele é um pedreiro muito gente fina, viu? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto